O baratinho tá ativado no modo off-road, agora é a aventura, hein? Partiu viajando. Aí é, arrumar os pneuzinhos, arrumar o ar-condicionado e fazer umas aventuras, né? O baratinho que ficou agora viajante, ó. Ficar muito trem aqui, ó, me organizar. Olha o jeito que eu tô, ó, que trem esquisito. Vai ser naqueles... Ai, ai, ai. Esquisito demais. Salve, salve, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bacana, tudo legal, tudo chop-chura? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, hein? E hoje, galera, começando aqui o vídeo, putz, é 7 horas da manhã. Já enfrentando um trânsito aqui, porque cidade cedinha, assim, trânsito, todo mundo indo pro trabalho, ao mesmo tempo. E hoje tem correria da nossa rotina aqui no nosso canal, hein? Dale, trânsito, mas vamos lá, hein? Um pouquinho de trânsito só pra começar o dia, mas eu já cheguei. Ó, 7h46. Ah, meia horinha de trânsito, nada extraordinário, mas beleza, chegamos. Cheguei um pouquinho mais cedo aqui na clínica, né? Eu tenho esse hábito, chegar nos lugares um pouquinho mais cedo, pra ver se agiliza o negócio, né, cara? Então, vamos torcer pra não ser igual ontem, porque eu vim aqui ontem e me enrolei todo. O que você tá fazendo nessa clínica aqui, Bruno? O que você tá fazendo? Bom, quem tem acompanhado os nossos vídeos sabe que há uns dias atrás eu fui no ortopedista, no caso de uma dorzinha no joelho, quando eu tô correndo, essa dorzinha me incomodando e uma dorzinha aqui próxima à costela. Aí, no médico, ele me indicou fazer dois exames, né? Fazer uma ultrassom aqui da região próxima ao estômago, onde eu fiz aqui na clínica essa ultrassom. É tipo uma inflamaçãozinha de uma apêndice, chamado apêndice chifoide, que eu nem sabia que existia. Só que enrolou, enrolou pra fazer a ressonância do joelho. Aí, como tava na hora de buscar, de levar o B na escola tarde, tá estudando presencialmente, eu conversei com a mulher, com a secretária, ela marcou pra mim pra hoje. Quer dizer, ontem, pra hoje, ela falou, Bruno, vem amanhã cedinho, oito e meia. Cheguei até um pouco mais cedo, lógico. E aí você faz, então, o exame aqui, vai ser o primeiro, não vai enrolar. Então, cá estou eu aqui na clínica pra fazer, vai abrir as oito aqui, não sei se já abriu, parece que não. E aí vamos fazer esse examezinho e hoje eu vou fazer correria, porque eu vou fazer, sair daqui do exame, aí depois eu vou levar o nosso carrinho lá em Campinas, que é um bairro aqui, pra poder ver se eu coloco uma travessa, aqueles racks de teto. E depois, à tarde, eu vou pôr o tal do router, porque amanhã eu vou fazer uma série de exames de cardiologia pra fazer um check-up, eu vou pôr aquele router que você prega e fica 24 horas. Bom, mas o mais massa dessa história é o lance do carro. A gente está com esse carrinho pequenininho, né, com o Ford K. E eu quero pôr esse rack de teto nele, porque eu tenho aqueles bagageiros de teto, assim, que ampliam o porta-malas do carro, sabe aqueles grandão? Que eu usava quando eu tinha um up, também eu usei depois na caminhonete. E pra que a gente quer colocar esse porta-malas extra no carro? Pra gente começar a fazer umas viagens, é esse mesmo os períodos. Agora que o Cauêzinho, né, o nosso bebezinho, tem dois meses e pouquinho, e já passou pelo ciclo de vacinas, está vacinado, a gente está bem mais tranquilo. E como está começando a terminar a época de chuvas aqui no nosso estado, aqui em Goiás, a gente é daqui de Goiânia, se você não sabe, a gente quer marcar algumas viagens, eu aclaro o Beu e Cauê, de barraca. Porque vocês sabem que o nosso motorhome, ele não é documentado pra quatro pessoas, então não dá pra andar os quatro, é uma complicação com o bebezinho, pra ter a segurança pros meninos. Então a gente vai organizar esse carrinho, pra fazer várias viagens de barraca aqui pela região, Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis, Salto Corumbá, vai ser muito legal. Então eu vi pra internet alguns desses hacks, vi os preços e vou ver em Campinas se eu tenho hoje um de um preço mais legal, pra já instalar e começar a organizar o esquema. É, meus amigos, vai ter viagem aqui no nosso canal, é o que a gente mais gosta de fazer. A princípio não vai ser com motorhome, mas vai ter muita aventura aqui da família nômade, afinal de contas, somos a família nômade, né? Então deixa eu ali fazer, tentar já organizar o exame pra poder agilizar. Bom, agora só esperar um pouquinho e fazer o exame. Já conversei com a secretária ali, vou tomar um cafezinho enquanto isso. Bom, agora são 9h16, então demorou um pouquinho, mas galera, pensa num exame ruim de fazer. Um exame agoniante de fazer, meu Deus do céu, tal dessa ressonância magnética. Eu acho que eu nunca tinha feito, sabe? Primeiro que numa sala extremamente gelada, muito ruim. Você fica deitado numa maca lá, no meu caso foi o joelho, né? Ele fica imobilizado dentro de um tubo assim, de um troço muito agoniante. Eu sou meio claustrofóbico e aí fica uma barulheira, dão até pra gente aqui um foninho de ouvido pra poder tampar, um barulho danado, uns 20 minutos. E cara, quem tem claustrofobia pode esquecer, viu? Gelada, apertado, barulhinha, meu Deus do céu, tá doido, né? Graças a Deus acabou. Agora 3 úteis pra pegar o resultado dos exames. Eu tenho que retornar no médico pra ver como é que a gente vai resolver essa dorzinha no joelho. Ah, agora então vamos pra parte boa do esquema do rolê. Eu vou tão lá em Campinas, nesse bairro aqui de Goiânia, que é pra pessoa encontrar esse rack de teto a um preço bom, já instalo. Se eu não encontrar num preço legal, aí eu peço com a internet, eu mesmo instalo e demora um pouquinho mais, né? E aí depois a gente dá procedimento aí a transformar o baratinho num carro de viagem da família Nome. O que você acha? Vai ser massa ou não vai? E baratinho, isso vai ficar muito legal. Já estamos aqui então na tal da Avenida Independência aqui em Goiânia, que é um lugar, essa avenida tem muita loja de auto-peça, cara, novo e usado. Ó, aqui não falta aqui, são lojas de peça de carro, acessório, o que a gente pode encontrar, vamos ver se a gente encontra então. Tem uma loja que eu sempre, que eu já fui e comprei equipamento, chamou o Picapeiro. Eu vou lá e vou falar com os caras que já são conhecidos, ver se tem. Se não tiver lá, talvez a gente diga em algum lugar que tenha, né? Bora, bora encontrar. Bom, aqui a loja que eu venho normalmente é aqui, o Picapeiro. Já coloquei alguns acessórios aqui. Mas aqui em frente, ó, tênis, acelatas, aqui tudo é loja que você tem. É, acessórios pra carro, parte elétrica, mecânica, mecânica assim, né? De, é mais acessório. Ele falou que acha que não tem, mas foi lá dentro conferir, ver se tem aqui. Se não tiver, eu vejo aqui próximo, que pode ser que a gente encontre. Então o plano é colocar aquela travessa, né? Que é o rack de teto, assim, no carro. Depois eu ponho o bagageiro, como aquele ali, ó. Eu tenho um daquele ali, que até comprei na loja aqui perto. Que a gente amplia a capacidade do carro. E o porta-malas, que aqui nem fica pra coisas mais malazinhas. Aqui a gente arma pra levar barraco, essas coisas assim. É, aqui não tem, infelizmente não tem pro modelo do meu carro, essas duas portas. Mas ele me indicou que em frente, na tênis, eu vou lá ver se tem. Ou nas celadas, vamos ver se tem esse tipo de rack de teto. Bom, aqui tem, então, da mesma marca que eu vi na internet. Na internet é um pouco mais barato, é 264. Mas tem um frete, aqui é 350, ele parcela em três vezes e ele instala pra mim. Então tem a vantagem, você vai pagar 80 contas a mais. Pra poder, por exemplo, já te libera do serviço, né? Aqui, galera, chegou o rack aqui. Rack é de ventre, rack de ferro, resistente. E esse modelo aqui é o mais simples que tem. Mas vai resolver pra nós, eu acho, né? Ver se o rapaz vai montar pra gente aproveitar, né? Usar o montador e colocar no carro. Não trabalha menos, né? Aí, galera, tá instalando, então. Tá bom, ó. Ele não é aquele de chave, mas ele faz uma busca firma aqui. A gente vai encaixar. A caixa é legal pra colocar bagageiro como aquele ali, ó. Tá bem massa. Pronto, finalizaram a instalação. Bem simples, eu preferi que ele instalasse pra mim aqui, porque aí já montou tudo aqui, porque ele vem desmontado na caixa, ó. Então, são duas barras, é o rack de teto. Você aperta aqui nessa borboleta e trava aqui também com a chave Allen. Ele, inclusive, me deu a chavezinha Allen, caso eu precise fazer desapertar. A chavezinha tá aqui na mão, né? Ficou bem massa. Então, vou lá pro meu pai agora colocar o rack. Vou só apagar aqui, então. E vou lá pro meu pai colocar já o rack, não, o bagageiro, pra ficar tudo topzera. Eu tô meio corrido hoje. Pronto, cheguei aqui no meu papis. E aí, ele já separou pra mim ali o bagageiro que ficou aqui. Tá aqui desde 2019. Eu usava muito no meu upzinho. Depois usei na caminhonete um tempo. E aí, agora tá parado. Ficou aqui no meu pai um tempão. E aí, eu vou buscar ele aqui, ó. É bem, assim, tem que passar depois uma... Tipo, eu acho que um silicone, né? Pra ele ficar mais brilhosinho e dar uma lavada. Mas fica bom. É um bagageirão bem parrudo, assim, ó. Cabe muita coisa. Ele tem essas travinhas e ainda tem aqui. Depois uma chavinha aqui. Beleza, então. Vamos lá, vamos lá. Aí, meu pai. Ó, rei, atleticano. Aí, filho, aí. Ó, aí sim, hein? Ó, dragão. Meu pai já foi jogador do Atlético, inclusive, hein? Do Enes, dragãozão. Cuidou do trem pra mim aqui. Tá sujo, mas aí, ó. Mas depois eu vou tirar pra lavar ele, arrumar. Ele tem as travas. Tem também aqui, ó. Uma fechadura. E agora ele encaixa. Tem aqui uns buraquinhos. E ele vai encaixar aqui embaixo com... Cadê o negocinho, pai? Tá aqui, ó. Tem umas travinhas que você encaixa por dentro aqui, ó. Aí, isso aqui, ó. Show de bola. Facinho. Vamos meter bala aqui, então. Aí, agora tá preparadão o negócio aqui, hein? Aí, meu povo. Ó que estilo, hein? Olha o baratinho aí. Para de latir, só. O baratinho que ficou agora viajante, ó. Acabou muito trem aqui, ó. Organizar. Beleza. Agora o modo esportivo off-road do baratinho tá instalado. Bagageirão top. Devo dar aquela lavada boa nesse carrinho. Eu quero futuramente ainda trocar os pneus dele. Porque os da frente são remode. Eu não confio. E arrumar o ar do... O gás do ar-condicionado. E aí, esse carrinho vai estar bala pra gente poder viajar. Então, simbora. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tá limpando o meu ouvido, é? Tá, mamãe. Tá limpando o meu ouvido? É? Tá, tá na superfície. Suja? Tá, tá suja. Vai dando umas casquinhas assim, ó. Aí, eu tô limpando aqui por fora, tá vendo? Ah, suja aqui. É aqui, ó. Ô, Suzela. Ô, Suzela do papai. Cadê meu pequenininho do papai? Cadê? Cadê o pequenininho do papai? Um beijo na mão. E um beijo no pequeno. O que você tava fazendo? Esperando o papai? É, eu tava esperando o papai. Mais ou menos. Mais ou menos. Ó, o baratinho tá ativado no modo off-road. Agora é a aventura, hein? É mesmo, já? Já meti lá. Tem que lavar, depois dá uma sujeira danada, mas... Sério? Vamos fazendo aos poucos, né? Tava guardado o meu pai muito tempo. Ah, tá. É normal, né? Dá uma lavada nele. Lubrificar tudo, desengrenaz e... Partiu viajar. Ah, é? Arrumar os pneuzinhos, arrumar o ar-condicionado e... Fazer umas aventuras, né? É, ó. Eu acho que eu já tenho até ideia de onde vai ser uma aventura. Onde? São Paulo. Ah, é? Eu acho que vai ter um antes, vamos dar uma treinada antes. É, pra ver, né? É. Tem que tomar um banho porque eu vou colocar o voter e eu só posso tomar banho amanhã. Ah, é? Tá arrumada. Eu já tô um banho. Papai vai tomar um banhinho pra ficar celoso, pra ficar perto desse pequenininho banquelo. Bebezão tomando banho? Tá tomando banho pra ir pra escola. E aí, você falou pro pessoal que essa semana tá corrida, amor? Tá corrida, né? Aniversário do B. Nossa, o nosso pequenininho já vai fazer oito anos. É. E aqui no canal nós temos registrado os aniversários do B desde os quadradinhos. Dos quatro, quatro, sim. Então já tem quatro anos que nós temos o canal que nós estamos registrando esses momentos. É mesmo, né? Se você procurar aqui no YouTube, tem aniversário do B em Gramado, de quatro anos. Foi. Aniversário do B de cinco anos. Do Hot Wheels. Aniversário do B de seis anos da NASA. Tava pandemia. Tava pandemia, gente. Só que a gente não pega a sua mãe. Aniversário de sete anos do ano passado do tema viajante. E desse ano temos surpresa. A gente não vai revelar. É, vou mostrar. Vai ter que ir no canal, hein? Vocês vão ver o aniversário do meu Mano. E eu vou curtir essa festa. Eu vou. Vou lhe tomar o banho então pra poder organizar. Então tá. O banho já tá organizando também pra poder. Bom, chegar pra mais um rolê agora. Mais uma missão do dia que é colocar lá o tal do outro exame que eu vou ficar vinte e quatro horas monitorando o coraçãozinho, a saúde. Deve ser ruim, cara. Tomei um banhão pra poder ficar apresentável até amanhã. E amanhã nesse mesmo horário eu vou tirar e tiro o router e faço esteira, essas coisas assim. Mas vamos lá. Tem que fazer, tem que fazer. Cuidado da saúde. Duas da tarde, um calorão e eu terminei o negócio. Olha onde que eu tô, gente. Dá uma olhada. Olha que maravilha. Olha o jeito que eu tô, eu que tô meio esquisito. Vai ser naqueles... Ai, ai, ai. Esquisito demais. Mas tem que fazer, tem que fazer, né? Aquela velha frase. Menino faz o que quer. Gente que é adulto faz o que precisa, né? Fazer o exame. E agora eu vou ali no shopping pertinho, aproveitar o ar-condicionado e procurar um presentinho pro B, que é aniversário dele. Ele pediu um Beyblade, aquele trocinho que você joga assim com um lançador. Fica girando e vai disputando uma competição com outro Beyblade, sabe? Então eu vou ali procurar pra ele. É, moçada. Má notícia. Não tem o Beyblade que ele quer. Nenhum tipo, nenhum modelo, nenhum estoque. E aí uma vendedora disse, talvez num outro shopping, que é o Buena Shopping. Isso aqui é o Buriti. Talvez lá no outro tenha. Então eu vou lá tentar encontrar, né? Que é o que ele pediu. Tem uns outras lojinhas que tem aqueles meu pebinho assim. Mas ele quer o originalzinho pra ele brincar legal. A gente prometeu. Então vamos procurar. Vamos achar. Cara, agora lascou-se mesmo. Eu cheguei na loja aqui da Re-Happy do Goiânia Shopping, que é um dos maiores shopps de Goiânia. Não tem também e não vai chegar até sábado. Cara, aí tem que ver com a Clarinha o que ele faz, porque é o que ele quer. É o que ele tava querendo, esse Beyblade. Bom, vamos pra casa ver o que a gente resolve. Bom, não tem o brinquedo. Fazer o quê? Vamos ver se a gente pela internet encontra. Até o irmão da Clara, o Matheus, abre isso num outro shopping aqui, que é o Buena Vista. Ele consegue encontrar e a gente compra, né? Mas vamos fazer isso aí. Voltei aqui pra casa da minha sogrinha. A Clara tá ficando aqui enquanto eu faço os exames, essas coisas assim. O bebê tá dormindo, então tá bem, tudo em silêncio aqui. E bora trabalhar um pouquinho, editar mais um videozinho pra vocês do YouTube, pra ficar tudo legal. E é isso, vamos levando mais um dia legal aqui, ó. Vamos lá ver o bebê. Dia seguinte, e eu tô saindo agora do hospital aqui, em que eu vou fazer uma série de exames, né? Ainda volto depois, mas hoje foi um dos principais que... Sangue, né? Colestão de sangue, urina. Mas a dor que eu tava sentindo, o desconforto aqui na costela, fez uma ultrassom ali agora. E ficou tudo beleza. Tá tudo 100% com vesícula, pâncreas, rim, acho que bexiga, essas coisas todas. Então é um alívio, né? Quando a gente tem um diagnóstico que tá tudo certo, né? A tarde eu volto pra fazer esteira e pressão do coração, que é a rotina que eu tô fazendo aí pro check-up do coração, cardiológico. Mas no geral, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Então vamos finalizando esse vídeo aqui com muita alegria. E organizar, porque o próximo vídeo tem aniversário do B, nossa pequenininha. E você vai acompanhar tudo com a gente aqui no canal da Família Nomes, beleza? Ó, já deixa aquele like no nosso vídeo, não se esquece. Se inscreve no canal e tamo junto. Vamos pra ver essa rua correndo aqui. E aí E aí E aí Amém.